O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Senado instale a CPI da pandemia. O ministro quer que a comissão apure as ações e possíveis omissões do governo federal no combate à Covid-19. 31 dos 81 senadores assinaram o pedido de criação da CPI. O presidente do Senado disse que a investigação pode atrapalhar o enfrentamento da pandemia. Aguardemos o momento de CPI, porque não é o momento. Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia.